A gente vai gravar o DVD da banda Opera Mono. Estamos nos preparando aqui no momento, o pessoal tá ligando as câmeras aí. É, só um questionamento. É, realmente o Phantom Power é aqui comigo? Vê sua voz aí, Beto. Falo, Pedro. Chegou? Chegou. Pôr um pouco das outras vozes pra você? Põe, põe mais a do Felipe. Põe mais a do Felipe e da Adriana. Chegou. Talvez esteja alto. Pode colocar. Toca aí pro cabeça, por favor. Ivan. Toca, toca mesmo. Já pensou? Não, super feliz de participar. Os meninos super talentosos. E eu vou tocar uma música que eu achei muito legal. E tenho certeza que vai ser muito legal. Tô aqui me arrumando. Fica a altura dos meninos. Tudo bom. Vamos. 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 Cadê o cabeção? O cabeção tá aí? Eu vou comprar uma gramata preta e vou deixar assim. Uh. Ok? Atenção! Gravando!